Fala galera que gosta de Orquídeas e assiste o meu canal, eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental Hoje eu quero fazer o replante dessa Monienara Millennium Magic, a famosa Orquídea Negra, a mais escura do mundo Aproveita e deixa um like aqui no vídeo, se você não for inscrito se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui nesse botãozinho vermelho Inscreva-se para não perder nenhuma dica de cultivo e nenhuma promoção de Orquídeas como essa Essa daqui é campeã de vendas lá no Mercado Livre e no antigo site Não tem ainda no novo site, vou disponibilizar, hoje mesmo vou disponibilizar para que você possa estar adquirindo essa belezura aqui Apenas R$ 100,00, tanto no site quanto no Mercado Livre, como no WhatsApp Bom, vamos lá ver o replante dessa planta aqui Eu vou fazer o replante para esse cachepô aqui, pequeno de madeira Ela pode enraizar em tudo isso aqui, conforme ela crescer muito a gente pode acoplar em outro cachepô Não dá para tirar, está vendo? O espaço dela vai ficar legal aqui nesse cachepô Porque não compensa, põe outro maior Eu vou desformar ela aqui, com muito cuidado Esse aqui, lembrando que você pode também fazer o replante dela numa... Num tronco, tronquinho Monienara, cataceto, gosta muito de tronquinho Isso aqui não precisa eu tirar muito, eu vou tirar um pouco do musgo Mas eu não vou mexer muito para não danificar Mas olha como está bem enraizada essa monienara, está vendo? Muito bem enraizada, muito saudável, não tem nada podre E agora o substrato que eu vou usar aqui é praticamente o mesmo Um substrato fino para orquídea, está vendo? Com um pouquinho de musgo Como eu vou plantar no cachepô assim Não pode ser muito, como se diz, muito drenado Porque senão não segura umidade nenhuma E cataceto ama esse tipo de cachepô também Olha só Aqui a gente vai acomodar ela aqui dentro E preencher nas laterais só com o substrato Que já está úmido Esse substrato deixa ele úmido de molho na água De um dia para o outro com água sanitária E depois eu só enxago E ele fica pronto para o uso Como está aqui, está vendo? Dá uma leve apertadinha Só para encaixar bem as raízes E está feito o replante Está vendo? Esse broto aqui ele já vai sair Esse broto aqui ele já vai sair nova floração Como eu disse Esse broto aqui Ele vai ficar bem maior do que esse aqui Esse aqui não vai sair desse tamanho Está vendo? E ele tem espaço para crescer para cá Mas como eu disse também Você pode acoplar ele em outro cachepô Agora O que você vai fazer? A cada oito dias Você tem que usar uma espécie de enraizador Ou raizal Ou Pode usar aquele rotex também Que ele enraiza bem Ou até mesmo Esse Vitagold aqui Vitamina para pássaro Você coloca dez gotinhas disso aqui Em um litro de água E borrifa sobre as plantas Você pode borrifar assim Na planta Em todo o vaso A cada oito dias E você faça isso aí Durante o mês Se vê que As raízes Começou a interlaçar aqui Aí você pode suspender Aplicar uma vez por mês O Vitagold É excelente Molhar toda a madeira assim Para Penetrar bem O Vitagold Agora Nós vamos aplicar Alguns adubos Esse aqui É um Um adubo muito bom É Basacote Para seis meses Aí a cada vez Que vai É Adubando A cada vez Que for regando Que eu quero dizer Vai soltando os nutrientes Tá vendo? Aí Ela solta os nutrientes Lentamente Agora É só a gente Pegar um Um arame Desse aqui Para pendurar Eu vou pendurar ele Eu vou pendurar ele Ali no meu Mini Orquidário E Vamos ver o desenvolvimento Dele Nós vamos acompanhando Aqui Vídeo por vídeo Lembrando que eu tenho Esses cachepô Eu tenho Esses Esses Arame Para pendurar Tem Tem muitas Coisinhas assim Para Orquídea Qualquer dúvida É só me chamar Lá no WhatsApp Que eu Falo Para vocês Tá bom? E assim Ficou O replante Da Monienara Milênio Magic Agora aqui Pode adubar Também com Bocilata A cada 15 Dias Ou Peters Floração E manutenção Floração Não precisa Mas o Manutenção É bom Usar A cada 15 Dias E também Um pouquinho De bocache Regar Não deixar Faltar Umidade E nem Deixar Com Muita Umidade Portanto Esse Foi o nosso Vídeo De hoje Tá ficando Escuro Vou Parar Por aqui Também Não tem Muito Segredo É Vou deixar O link Na descrição Do vídeo Para De compra Da Monienara Ela vai Nesse Potinho Tanto Pelo Site Quanto Pelo Mercado Livre Ou Pelo WhatsApp E Se Você Não For Inscrito Se Inscreva Porque Durante Essa Semana Vai Ter A Semana Que Vai Entrar Vai Ter Muitas Novidades Que Você Vai Amar Deixe Um Like Aqui No Vídeo E Compartilhe Com Seus Amigos Muito Obrigado A Todos E Até O Próximo Vídeo Vídeo